Olá pessoal, tudo bom? Está iniciando mais um vídeo aqui no canal CaioGamer E dessa vez galera, se você é novo e está chegando agora, já peço que você se inscreva no canal Deixe seu like, tá? Bom, como vocês já viram nesse título, tá? No vídeo de hoje eu irei falar sobre o ator, sobre a estrela dos filmes, dos cinemas O The Rock, né? Bom, nesse vídeo eu irei citar 10 fatos curiosos sobre ele Ele aí que é um astro do cinema O famoso Dwayne, né? Dwayne Johnson Bom, ele aí que é um estadunidense, tá? Ele é um cidadão americano E que claramente aí, né? Fez sucesso e estourou aí nos cinemas, tá? Participando em diversos filmes A gente pode citar um dos mais famosos, tá? Um Homem e Meio, se eu não me engano, né? Seria o nome do filme A gente tem, por exemplo, aí o Veloz e Furioz São diversos, né? Mas enfim, vamos lá para o primeiro fato Bom, ele provavelmente é uma das curiosidades mais conhecidas, né? Isso aí é fato que quase todos sabem É que o The Rock, tá? Ele já foi lutador aí da WWE, né? A WWE que eu acredito que todos conheçam, né? Que são as famosas lutas livres, né? Que marcaram época Principalmente na geração dos adolescentes, né? Eu que sou uma pessoa nova Há 10 anos aí atrás, né? Há 20 anos atrás, principalmente nos Estados Unidos Era algo assim que era o auge, né? Da WWE, tá? Que basicamente são as lutas livres O nível dele é tão bom Que ele teve muito sucesso, né? Ele ganhou e não foi... Ele não teve só apenas uma participação Mas sim, ele realmente fez sucesso Deu uma lábora com a sua carreira Participando do evento, né? Que são performances juntamente com lutas, né? Ele somou os 7 torneios mundiais Na competição Tá? Não à toa que ele ganhou esse apelido Desde parrodão Bom, iremos agora para o segundo fato curioso É... O nome dele, tá? Esse apelido que ele tem de The Rock É... Foi um apelido que na verdade veio do seu pai O seu pai que foi membro oficial do Hall da Fama Do WWE Afinal, o seu pai também É... O avô de Dwayne Johnson também Ele lutou na competição Ou seja, foi uma geração Passou de avô para filho E no caso do filho Para o... Do pai do The Rock Para o filho dele, né? O Dwayne Johnson É... Ela é de fato uma modalidade Que é conhecida no mundo inteiro, tá? De lá então Veio aí a origem do seu apelido Do seu nome que todos conhecem, né? Bom, é o seguinte O Dwayne Johnson Ou mesmo The Rock Ele também é formado em criminologia Pela Universidade de Miami Vocês sabiam? Não, provavelmente poucas pessoas sabiam Ele se formou em ciência da criminologia É da fisiologia No ano de 1995 E para entrar realmente não foi fácil Já que para isso Ele teve que ganhar uma bolsa de estudos Na universidade E ele então Se tornou membro Do time de futebol americano Apesar disso Apesar disso A sua carreira não foi tão longa Pelo fato de que uma lesão O tirou da temporada De jogos De que a faculdade Vinha participando Tá bom? O quarto fato É o seguinte Como diz É aquele famoso ditado Ele é grande Mas não é dois, tá? Em referência ao seu corpo Não é o seu físico Que é de uma pessoa Bem forte, né? Bom O The Rock Ele tem uma Aracnofobia Tá? Aracnofobia Nada mais é do que O medo de aranhas E obviamente Que ao público Não dá para se imaginar Uma pessoa tão forte Como ele Grande Que tenha medo de uma aranha Tão pequeno E frágil Bom pessoal O quinto fato ainda Tá? Sobre o ator É que ele ficou muito famoso Como lutador E obviamente Tanto que Até hoje Ele é considerado Um dos melhores lutadores Da WWE Perdão É Da história Porém O seu poste físico Não atraia apenas A adversária Tentando derrubá-lo Foram graças Aos seus músculos Tá? Ao seu poste físico Que ele foi chamado Para atuar Em O Retorno da Múmia Foi aquele mês Com o Brendan Fraser E um CGI Bem ruimzinho Para inserir o The Rock Mas foi em O Escorpião Rei O filme Que ele fez muito sucesso Também trouxe Os holofors Da incrível Hollywood Para cima de si Bom O sexto fato É que Com toda certeza Muitos fãs Do ator Não imaginariam isso Tá? Mas o fato É que ele Já participou De uma das grandes séries De sucesso Do mundo nerd Do Wayne Johnson Do Wayne Johnson Ou mesmo Do The Rock Ele foi escalado Para uma participação rápida Em Star Trek Que Voyager E essa foi a sua segunda Apareceu nas telas Na série Ele então interpreta Um lutador De Wes Westling Né? Ali em Indiana Chamado então De campeão Deve ter sido Muito mais fácil Para ele Obviamente Que ele já tinha Toda uma carreira Conquistada na WWE Né? Que são As lutas livres Eventos americanos De luta livre Bom pessoal Vamos aqui então Para o sétimo fato A sétima curiosidade Envolvendo o ator Se você acha Que já viu De tudo nessa vida Talvez você Não tenha visto Isso porque Você nunca viu O The Rock Caracterizado como Il Wonka De A Fantástica Fábrica de Chocolates Porém Isso quase aconteceu Se xingou Não tivesse escolhido Johnny Depp O excêntrico Diretor Chegou a considerar The Rock Para ver Willie Wonka Nos cinemas Se Depp Não tivesse aceito Então o personagem Bom Em oitavo lugar Em oitavo fato Curioso Sobre o The Rock É que ele É um filantropo Ele já foi lutador E ainda quer ser Presidente dos Estados Unidos É isso mesmo Que você ouviu Do ano O The Rock Ele já afirmou Que quer se candidatar Para governar O seu país Ele quer assumir Então a presidência Dos Estados Unidos Mas se você acha Que ele vai para o lado Dos democratas Ou republicanos É aí que você Se engana Isso porque O The Rock Ele já afirmou Ser afiliado De outro partido E provavelmente Deve ser por ele Que um dia Ele então Lançará sua candidatura Para a presidência Dos Estados Unidos Outro fato Curioso Em penúltimo lugar É que Além dele ser considerado Um dos atores Mais carismáticos E divertidos Isso aí é inegável Todos sabem O The Rock Ele tem uma fundação Florantrópica Que é chamada Então de Dwine The Rock Johnson Foundation Fundação Que tem como Principal missão Então auxilia Financeiramente O tratamento De crianças Em risco de vida Ou também Portadoras De doenças Terminais Aí a gente Se pergunta Poxa Mas esse cara Não tem nenhum defeito Né Bom E por último Em décimo lugar Quem é fã Da Disney Vai matar A charada Bem rápido Se você por um acaso Já assistiu A Moana O Mar de Aventura Sem seu áudio Original Talvez não Então Você está perdendo Wine The Rock Dublando O Deus Maui Né Inclusive Há um tempo O ator Estava assistindo Ao longa Com sua filha E cantou Uma música Para ela Na tentativa De fazer com que A pequena Reconhecesse A voz Então do seu pai Né Ou seja Foi o The Rock Cantando Para sua filha Né Tentando mostrar Que Eu particularmente Também não sabia Tá bom pessoal Que a voz dublada Era então Do The Rock A resposta Então que ele recebeu Foi que ele Ficasse quieto Porque Ele estava estragando A música Ou seja Foi uma relação Bem carismática Bom pessoal É por último Aí Tá um fato extra Que poucas pessoas Sabem E que não foi Não repercutiu Tanto Na mídia Mundial É o seguinte Em décimo Primeiro lugar Nem todo mundo Na vida Teve uma infância Fácil Obviamente Que The Rock Também foi uma dessas Ele já afirmou Então que andava Em uma gangue Que roubava Itens valiosos De joalherias E ele então Chegou a ser preso Entre oito e nove Vezes Até os seus Dezessete anos Olha isso É um fato Bem peculiar Polêmico O ator Ele conta Que alguns Dos motivos Era porque Ele lutava Clandestinamente E praticava Alguns roubos Mas Obviamente Ainda bem Que ele mudou E você ganhou Sua carreira Profissional De muito sucesso Que todos Reconhecem isso Bom pessoal Então é isso Esse foi mais um vídeo Aqui no canal Que alguém Imitar Se você é novo Se está chegando agora Eu já peço Que você se inscreva No canal Deixe a sua curtida Comente Qual a sua opinião Diga o que você achou E é isso Compartilhe com seu amigo Muito obrigado a todos E é isso pessoal Um abraço E até o próximo vídeo